Vamos cantar uma música bem bonita, entregando nossa vida e nosso coração a Deus. Tudo é do Pai. Com muita fé. Todos cantaram. Eu pensei. Eu pensei que as coisas do mundo não iria por mim. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. O pecado devastou o meu viver. Fui embora. Fui embora de seu Pai para me perder. A minha parte que me cabe da herança. A minha parte que me cabe da herança. Fui para o mundo. Fui para o mundo. Gastei tudo. E restou só o pecado. Hoje eu sei. Hoje eu sei que mata o meu. Tudo é do Pai. Bem bonito. Todos cantando. Tudo é do Pai. Toda nova e toda glória. É dele a vitória. Alcançar-te em minha vida. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sofrer. Se sofrer do pecado. Em uma semana. Vem,as pazes e infelizmente. Meu Senhor. Vem por favor. Vem por favor. Vem por favor. O que é o que é o que é o meu? Orgulho, orgulho do bocô Orgulho do bocô O que eu sei E o pecado E o pecado Que eu estou Em meu viver E vou embora De seu pai Vá por comer A minha parte Não quer dar Te indicar Que eu estou Em meu viver O que eu estou Muito profundo Gastei tudo E me esforça O recado O que eu sei Que eu estou Em meu viver Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra E toda glória É dele E toda glória Alcançar E a minha vida Tudo é do Pai Se sobrar E ter a dor Vem mais forte É meu Senhor Vivo e cura Amor e amor Tudo é do Pai Toda honra E toda glória É dele Que eu estou Alcançar Alcançar Em minha vida Tudo é do Pai Te sobrar Te sobrar Te sobrar Amor e amor Amor e amor Para estar aqui Para estar aqui hoje Minha irmã E minha irmã Hoje nós celebramos Uma festa Aliás Duas festas Uma na igreja Universal Na igreja Católica E a festa de Jesus Rei do universo É essa proclamação que nós fazemos da soberania do Cristo em nossas vidas, o Senhor é Rei, Jesus Cristo é Rei, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos nós, nós vamos vindando esse ano litúrgico e reconhecendo no final desse ano e já começando na próxima semana, o Advento, preparação para o Natal, com esse reconhecimento em nosso coração, com esse reconhecimento em nossos lábios, o Senhor quer ser Rei na minha vida, vamos repetir isso, o Senhor quer ser Rei na minha vida e nós precisamos permitir, Ele nunca vai reinar no coração que não queira ser servo, guarde isso aqui na cabeça, no coração, no seu entendimento e no seu sentimento, o Senhor nunca vai te forçar a ser um servo, a ser uma serva dEle, mas Ele vai tentar de todas as formas, me conquistar, Ele vai tentar de todos os modos, alcançar o meu coração, e é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós, homens e mulheres de boa vontade, que queremos que o reinado do Senhor seja operante em nossas vidas, nós precisamos não somente proclamar Jesus para nós, nesse reconhecimento pessoal, mas nós precisamos também levá-Lo, levá-Lo a esse mundo pagão, para que as pessoas entendam o Cristo, entendam o amor de Deus, entendam até onde Deus foi capaz de chegar para nos salvar, quando olhamos para o crucificado aqui, todo dilacerado, quando olhamos para Jesus na cruz, nós entendemos o que é o amor de Deus, Santo Afonso Maria de Ligório, um doutor da igreja, ele, ele dizia assim, parece até estranho para os nossos ouvidos, viu, mas ele dizia assim, Deus se é impacito e amor e pernói, ou seja, Deus se enlouqueceu de amor por nós, Deus se enlouqueceu de amor por nós, porque ele foi capaz, meu irmão e minha irmã, de permitir que seu Filho Único viesse ao mundo, aqui nesse mundo fosse perseguido, maltratado, injuriado, calumniado, Jesus, por amor de nós, recebeu uns paradas no seu rosto, Jesus sofreu todo tipo de humilhação por nós, sendo Deus, sendo o Filho amado de Deus, colocaram nele uma coroa, mas não porque o reconheciam como rei, mas para fazer galocha dele, deram a ele, antes de o crucificar, um manto, também fazendo piada dele, enfim o crucificar, ele morreu, seus discípulos todos o abandonaram, com medo, se perguntando, será que ele era realmente o Filho de Deus, e lá na cruz, antes de morrer, ainda teve um sacerdote que disse, se você é mesmo o Filho de Deus, desce daí, e nós acreditaremos, meu irmão e minha irmã, no meio disso tudo, Jesus, antes de expirar, antes de entregar o Espírito, o que é que ele diz? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, assim mesmo, perseguido, maltratado, machucado, ferido, chagado, crucificado, ele foi capaz de perdoar os seus inimigos, e nos dá uma lição muito grande de vida, porque ele diz que, se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos ser capazes também do perdão, até mesmo daqueles que nos maltratam, nós devemos ser capazes do perdão, até mesmo das pessoas que nos perseguem, nós devemos ser capazes do perdão, em toda e qualquer situação de nossa vida, meu irmão, minha irmã, e isso é um desafio, o Senhor nos desafia, a viver como Ele viveu, a entender o que é ser um discípulo verdadeiro, a compreender o caminho do Calvário em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação que mais estejamos, amar infinitamente, e perdoar constantemente, se nós queremos que Cristo venha em nossa vida, se nós queremos que Deus seja tudo em nós, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos entregar ao seu amor, agradecer, até mesmo na hora da sua dor, do seu sofrimento, até mesmo nos momentos difíceis da sua vida, confiar no Senhor, sabendo que Ele nunca vai abandonar um filho, um servo, em momento algum, mas não é fácil, é fácil gente, se alguém já aprendeu a fazer isso sem relutar, pegar a mão e vem aqui dar um testemunho para mim, porque não é fácil, é uma luta que nós empreendemos contra nós mesmos, é uma luta que nós empreendemos contra o nosso eco, nosso orgulho, nossa autossuficiência, por isso esse mesmo santo que eu falei para vocês, Santo Afonso, Maria de Ligório, ele vai dizer que todos nós precisamos fazer, e aí tem uma palavra italiano para isso, um destaco, destaco, em italiano quer dizer, esvaziar-se de si mesmo, o que nós fazemos quando uma pessoa nos ataca? defende, defende, se defende, ó, peia nela né, verdade, verdade, tá verão, não foi eu que falei não, não foi eu que falei, revida na hora, sobe o sangue, não sobe? sim, se for calabresa italiano, então aí que, se uma pessoa lhe dá um tapa na cara, a tendência nossa humana, o que esse mundo ensina, é que nós devemos fazer o mesmo, nós devemos dar um tapa nela também, e não muito mais, Jesus vai dizer, vê a outra face, aqui não, né, todo mundo aqui dá outra face, não, dá? Jesus vai nos dizer que é assim que nós devemos viver, essa sabedoria do céu, que muitas vezes não alcança o nosso coração, porque nós somos frágeis demais, nós somos orgulhosos demais, nós somos pequenos demais, o sentimento de vingança, ele tá muito no coração, das pessoas, em comum, no comum, você pode ver esses filmes que a gente, algumas vezes vê por aí, do mundo de Hollywood, eles ensinam isso né, a pessoa só fica satisfeita, quando ela revida a mesma altura, do grau de ofensa que ela levou, mataram meu filho, então eu vou matar todo mundo que matou meu filho, que participou disso, fizeram isso pra mim, eu vou fazer pior com aquelas pessoas, e é isso que dá audiência, é isso que chama atenção, é isso que faz eles fazerem ainda mais filmes assim, pra nos ensinar isso, Jesus Cristo passa longe desses filmes, os ensinamentos cristãos passam muito distantes desse universo pagão, que existe aí fora, meu querido, minha querida, se quisermos que Jesus rei em nosso coração, em nossa vida, nós devemos aprender dele, dele, a humildade, a simplicidade e o perdão, e quando nós sentimos o fardo é pesado demais nessa hora, meu irmão e minha irmã, lembremos-nos das palavras do próprio Senhor que diz, quando estivermos cansados, sem vigor, sem vontade, quando tudo parecer dar errado, 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 na minha vida, na minha família, no meu trabalho, quando mesmo querendo prosperar, eu não consigo prosperar, lembre-se das palavras de Jesus, vinde a mim, vós todos que estais cansados e abatidos, no peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração, carregai com tranquilidade vossos fardos, porque eu estarei convosco até o fim, por isso, por mais que o mundo ache ridículo, tudo aquilo que Jesus ensina, por mais que o mundo diga que é uma bobagem amar, perdoar, sem interesse, por mais que o mundo maltrate aqueles que são de Deus, lembremos-nos, ele ressuscitou, e ressuscitou para a glória de Deus, que Deus, que Deus, que Ele continua vivo, presente em nossa vida, creia, renogue-se em sua fé, não perca a esperança, Deus está contigo em todo momento, o Senhor está na sua vida na hora da dor, o Senhor não te desampara, Porque na hora do seu sofrimento Ele enviou o Espírito Santo Na sua oração Esse Espírito ora Junto com você Ele levando aos céus Servidos e leváveis Que nós mesmos não sabemos Levando a Deus Suas necessidades Por isso o Senhor Conhece a minha A sua necessidade Antes mesmo Que você a apresente Diante dele Porque o Espírito Esse Espírito Santo que habita no seu coração Ora Em você E eleva o coração de Deus Tudo o que você é Tudo o que você sente Mas é preciso crer E crer De uma maneira firme Porque se nós não acreditarmos Nada disso é possível Nada disso é verdade Nada disso é realidade Crer, meu querido Minha querida Acreditar no Senhor Na sua força No seu poder Na sua majestade Quem crer Será salvo Quem não crer Já está Condenado 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 Jesus Jesus questionou Seus discípulos Será que o Filho do Homem Quando voltar Vai encontrar fé na Terra Nesse mundo E nós vamos olhando Esse mundo de hoje Meu querido Minha querida Um mundo materialista Não é mesmo? Um mundo onde as pessoas Estão dispersas Um mundo onde as pessoas Estão querendo É resultado rápido Imediato Um mundo onde você Tem uma dúvida Onde é que você Vai pesquisar Quem que procura Pesquisa no Google E erga a mão Por favor Quem que procura Pesquisar no Google E erga a mão Além de mim Eu também A gente vive Nesse mundo Gente Eu pesquiso No pai dos burros Que é o Google Hoje Qualquer coisa Que eu precisar saber O Google fala Eu tava lá em Mogi E tava vindo pra cá O Google me falou Quanto tempo que eu vou gastar Se tem algum problema No caminho Congestionamento Melhor em estrada É, peguei Ritoncena Rodanel Imigrantes Parei aqui É Devagarinho Com medo, né Gente Eu ainda não tô acostumado Com essas estradas aqui Viu 150 150 160 Não, não, não Brincadeira Viu O mundo de hoje Exige respostas rápidas E aí Quando a gente fala De meditação Quando a gente fala De rezar Quando a gente fala De experimentar Deus no silêncio É muito difícil É muito complicado Quando a gente fala Quando a gente fala De sentar a mesa Com as pessoas Pra conversar Quando a gente fala De jantar junto Almoçar junto Em casa, né Fora não Fora a gente é Bem obrigado a isso Tem que ficar lá junto Mas em casa Quando a gente fala Quando a gente fala De sentar junto Pra dialogar Nós encontramos Um desafio Muito grande Quando a gente fala De rezar a missa Tem gente que consegue Tranquilamente Assistir um filme De uma hora e meia Em duas Mas Não consegue Ficar uma hora Rezando uma santa missa O padre está falando É verdade Gente É verdade Ou não é É E Jesus Fala pros seus discípulos Porque naquele tempo Não tinha Netflix E eles E eles Também dormiam Enquanto Jesus Orava Ele foi lá Falar com Deus Fiquem aí Eu vou rezar Fiquem aí Eles ficaram Quando Jesus voltou O que foi que ele viu Gente Ah meu Pai Eterno Vocês não dão conta De ficar Nenhuma hora Comigo É isso que Jesus falou Entre aspas Orai E vigiai Para não cair Dizem Vamos repetir Orai E vigiai Para não cair Por que gente Por que Porque o espírito É forte Mas a carne É E é sabendo disso Meu querido Minha querida Que nós precisamos Superar a carne Superar Nossos limites É sabendo disso Que nós precisamos Nos esforçar Pensem Uma pessoa Que começa Uma academia Alguém aqui faz academia Em musculação Pega a mão aí Eu faço balé Ó o povo preguiçoso Meu Pai Alguém aí Alguém faz academia aí Mentira Tá bom Alguém aqui faz Ó tem um pouco de gente Tá certo Aqui quem que faz academia Eu Faço balé Um ou outro Você faz o que Você faz a balé Obrigado pelo vídeo Você mandou aproveitar Olha gente Quando a gente Começa academia Eu faço academia Viu Pouco Mas eu faço Mas toda vez Que eu fico muito tempo Sem fazer O que que acontece Quando eu faço A primeira vez Dói Ah Ah é Vocês sabem né Dói Tudo Dói tudo Não dói A gente vai lá Aí Pode nem Encostar Depois Ó A perna Tá doendo Se fizer Se fizer Se fizer o abdominal Então Não consegue nem Levantar direito Da cama Se fizer Bem feito Né Se fizer Bem feito Gente Assim é oração Assim é oração A gente A gente tem dificuldade Até a gente Até a gente vai ficando Mais velha E vai se achando Bonito Quando faz Exercício Quando faz Com vontade Mesmo A gente parece Que cria outra Visão do mundo É Você fala Agora eu posso Tudo Meu irmão Minha irmã Não tem Diferença Rezar Fazer silêncio Meditar É É um exercício Espiritual Que exige Também De mim Como eu tenho Saudade Do meu tempo De seminário Quando eu ficava Ali na frente Do Santíssimo Olhando pra Jesus Quarenta minutos Cinquenta minutos Sem dizer Uma palavra E eu via Que ele estava Olhando pra mim Também Numa transferência De amor Numa comunhão De fé Tão profunda Que eu conseguia Ali me abandonar Totalmente Nos braços Do Senhor Mas no começo Quando eu comecei Eu não conseguia Ficar dez minutos Já vinha coisa Na minha cabeça Pensando Eu tenho que fazer isso Tenho que ir lá Ó Tá faltando isso Tenho que pagar aquela conta E assim por diante Quando você vai Se acostumando Você vai querendo mais Tem um místico Eu não sei Se ele já faleceu Agora É Inácio Laranhaga Alguém já ouviu falar? Não Vocês nunca ouviram falar Inácio Laranhaga Ele criou A chamada As oficinas De oração Alguém deve ter ouvido Falar Né? Já ouviu falar Inácio Laranhaga Fez uma Uma experiência Fortíssima De Deus Lá nos Andes Ficou muitos dias Lá em silêncio Depois que ele voltou Quanto mais A oração A oração se torna Para quem tem costume De rezar Um momento Prazeroso De fé De comunhão Com Deus Assim como A academia Para quem se acostuma A fazê-la Ela se torna Também Um momento Prazeroso Agradável Bom demais Mais ou menos Supora Se não precisasse Fazer Mas é muito Bom a gente Rezar Viu? A oração Abre caminhos Pra vida Da gente O Senhor Vai falando Não somente O que Eu preciso Ouvir Mas também Vai colocando Ideias Na minha cabeça Ele vai me orientando Sobre aquilo Que eu deveria Ouvir Que eu poderia Ouvir Na oração Nasce esperança No coração Criatividade Na oração Eu encontro Caminhos Para poder Alcançar Mais o coração De Deus Para ser Uma pessoa melhor Para responder Mais ao meu Senhor E hoje Meu irmão e minha irmã Nossas famílias Precisam de oração A nossa família Precisa rezar mais A sua família A minha família Nós precisamos mais De oração em Deus Comungar desse Deus Que quer comungar conosco O Senhor Nunca vai te forçar Eu já falei isso Para você Ele nunca vai te obrigar Ele nunca vai dizer Venha Mas Ele vai te convidar Venha Venha estar comigo Venha me adorar Venha me pedir Venha me reconhecer Venha Porque eu vou realizar A minha obra Na sua vida E como é importante Meu querido Minha querida Que nós entendamos Que a oração Ela pode não somente Nos santificar Pessoalmente Mas ela também É capaz De santificar As pessoas Por quem nós Rezamos também Converter Mudar a vida Transformar Dar livramentos Renovar o coração De uma pessoa Ensiná-la O caminho da fé Do perdão Muitas vezes O Senhor Nos atende Por misericórdia Somente Portanto Nós insistimos Como é bonito Quando uma mãe Reza pelo seu filho E eu tenho visto Graças Sobre graças Acontecendo Na vida De pessoas Que foram Atingidas Pelo raio Da misericórdia Divina Porque a oração Permitiu isso A intercessão Permitiu isso Porque uma mãe Clamou Porque um pai Rezou ao Senhor Porque houve fé Nessa prece Como é importante Quando os filhos Rezam pelos pais E na oração Meu irmão e minha irmã Nós não somente Elevamos ao Senhor Nosso pedido Oração Agradecimento Mas nós também Pedimos ao Senhor Luz e clareza Para que nós possamos Viver melhor Na convivência Ter paciência Ter paciência no lar Nós vivemos Um tempo De ansiedades As pessoas Andam muito ansiosas E facilmente Meu irmão Obrigado E facilmente Meu irmão e minha irmã Nós fazemos Aquilo que nós Nem queríamos fazer E nos arrependemos Depois Exatamente Porque nós somos Muito ansiosos Na boa convivência Familiar É preciso ter Paz Em si Em casa A paciência Evitaria brigas Evitaria muitas vezes Dizer coisas Que não deveriam Ser ditas A gente se ama A gente se quer bem Pra que se ofender? Pra que se maltratar? Pra que ficar jogando Na cara do outro? Pra que ficar dizendo Coisas que não Deveriam ser ditas? E depois Logo logo A gente para E pensa E fala assim Eu poderia Não ter falado isso É verdade Gente? Sim Eu não precisava Ter dito aquilo Eu ofendi Eu disse De poupeira E ainda tenta Se explicar Pro outro E tudo Mas ficou Aquela Marca Você ofendeu Você xingou Você disse Palavrões Você falou Coisas que feriram O coração E depois Não pensa Meu irmão e minha irmã Que aquilo ali Não deixa marcas A gente sente Talvez a vida inteira Dependendo do grau Da ofensa E como é triste Porque a gente não queria Mas acabou fazendo Isso acontece muito Entre irmãos Acontece muito Nas brigas de irmãos Principalmente Quando um se acha Melhor que o outro O outro se sente Rejeitado Ou a gente tem Um pensamento Formado que o outro E acaba Na hora E um acha Que pode Dar um beliscão No outro ali Escuta O que não quer E vai guardando Um marco Vai guardando Um rancor Vai guardando Um ressentimento Isso acontece Na relação De filhos Com pais Mãe que fala Para o filho Que quase morreu No parque Por causa dele Já teve isso? Não Já escutou isso? Não Já falou isso Para alguém Para o filho seu? Não Se não fosse você Eu não tinha Anemia Até hoje Não Perdi sangue Demais Gente São coisas Que Marcam a criança Marca Um jovem Você me deu trabalho Demais Quando era pequeno Se tem algum problema Ou boa doença Fala isso Chamando a criança De coitadinha Na frente dos outros Fazendo-a crescer Com um sentimento De inferioridade Pais que muitas vezes Não amam seus filhos Do jeito que deveriam amar Que não abraçam seus filhos Que não colocam no colo Que não tem carinho Que não beijam Que não dizem Eu te amo Meu filho Eu te amo Minha filha E como para o filho É importante escutar Isso dos pais Eu te amo Meu filho Eu te amo Minha filha E pensam O que você fala? Como é triste Também meu irmão Minha irmã Quando nós vemos Na família Filhos que ofendem Os pais Tratam mal A hora que vai Pegando uma idadezinha Começa a achar Que já sabe tudo E que o pai não sabe Nada Humilha Os pais E quando os seus pais Já estão na velhice Meu irmão e minha irmã Guarda isso no seu coração Nós filhos Precisamos de ter Muito amor Com os nossos idosos Com os idosos Da nossa família Amá-los Com muita paciência E hoje a gente Não vê muito isso A paciência dos filhos Com os pais É um sinal de respeito E o filho Que tem paciência Com o pai Ele é abençoado Ele é reconhecido E Deus E Deus o fará prosperar E Deus o fará prosperar Porque ele respeita Aqueles Que o criaram É muito fácil Perdermos a paciência Com os idosos É muito fácil É muito fácil Que nós Os ridicularizemos Muitas vezes Com palavras Com atitudes É muito fácil O filho Muitas vezes Desrespeitar Seu pai Ou sua mãe E a palavra de Deus Vai dizer Honre o seu pai Honre a sua mãe Como é difícil Meu querido Minha querida Quando nós vemos Casais que brigam É verdade É difícil Não é? E a gente vê Isso muitas vezes Da falta De sintonia De conexão Palavras duras Falta de paciência Falta de zelo De cuidado Reciprocidade No relacionamento Como é importante Meu irmão e minha irmã Que haja mais diálogo Entre os nossos Casais Na família Conversar Não deixar Para amanhã Uma situação ruim Que está sendo vivida Hoje A não ser que seja Necessário esperar Mas dialogar Resolver o problema Saber conversar Sem brigar Quando um burro fala O outro abaixa A orelha A orelha A cabeça A cabeça também Só conheço a orelha Quando um burro fala O outro abaixa a cabeça Murcha a orelha É um pouquinho Ninguém falou de água Aqui pra mim Ninguém falou de água Com o padre Estou falando mais do que vendedor De o homem da cobra Que fala Vai em Goiás Obrigado Diálogo Obrigado Diálogo Conversa Quando a gente casa A gente tem que imaginar O seguinte Olha A gente não é um só No mundo mais São universos Que se unem Por isso Meu irmão e minha irmã É preciso ter paciência É preciso entender Que nessa comunhão Precisa haver renúncia E a renúncia Vai acontecendo Na medida em que eu Preciso dar um passo Pra trás Pra poder deixar o outro Ter o seu espaço Quando isso acontece Quando existe Sintonia No casal Os filhos sentem A família sente Aquela família Cresce Prospera Por isso É preciso Renunciar Até mesmo As próprias ideias Fechadas Amarradas Certinhas Pra poder Um aprender Com o outro Mas a vida De família É muito importante Isso é a raiz É a seiva É a força É a mola Que impulsiona Uma família Meu irmão e minha irmã É quando a família Reza É quando a família Ora É quando a família Eleva o coração A Deus Junta É quando todos Vão à igreja É quando todos Participam Na eucaristia É quando a gente Reza o terço Em casa É quando a gente Reza uns Pelos outros No nosso lar Pelas dificuldades Que estão sendo Vivenciadas A base Pra uma família Unida Em comunhão É A oração Peça ao Senhor Essa graça Na sua vida Chame aqueles Que estão Dispersos Na sua casa Na sua família Reze mais Louve mais A Deus Busque mais O Senhor E Ele Abençoará A sua casa Amém? Amém? Pode cantar A oração Pela família Vamos lá Vamos lá Vamos cantar Aquela música bonita Que a gente conhece O Padre Zanzinho Eu nem sei Quanto tempo Que eu estou falando Mas dá uma beleza Uma hora e vinte e cinco Uma hora e vinte e cinco É a hora É uma vez Vamos lá Meia Tudo Meia Uma família Com Nesta O Padre Zanzinho Eu Vim Nesta Família Que Me Inítica Falta De Amém Meia Meia Valça Ou seja Um Para Outro E Com Luz Ele nada no mundo separe E as razões sonhador Ele rouba a família Saber que vai ser a morte Ele vem e perfira Do ar e da vida Ele vem e ouvir Que é o que eu vejo Que eles vivam No mar e do mar E o céu é o que é Deus Que a família comece E que o homem carregue Nos ombros da graça do Pai Que o homem desce o céu Que perdura com cheio e calor E que os filhos conheçam a força E que o homem desce o céu Abençoa a sua família Abençoa a sua família Que os filhos conheçam a força Abençoa o Senhor Bem bonito Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor As famílias a mim Abençoa o Senhor 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 Jesus, ao vir ao mundo, não precisava, não precisava necessariamente viver em uma família Mas ele assim o quis, para deixarmos o seu exemplo e o seu ensinamento Sobre a nobreza e a santidade de nossas famílias Uma salva de palmas a Jesus, rei do universo Amém! Chegamos todos abençoados, temos uma missa belíssima Padre Renan tem uma palavrinha para nós todos agora Primeiramente uma palavra de gratidão, uma grande salva de palmas ao Padre Robson E a sua casa de convite de poder rezar este momento com as famílias Eu peço para que todos vocês aqui da fila do gargarejo Por favor deixem tudo livre agora, precisamos deixar tudo aqui Nós temos às 14h30 uma homenagem e vamos usar aqui O Padre Robson não vai embora, ele vai ser o animador da missa Então podem ficar tranquilos Por favor gente, vamos Obrigada! Vamos liberar aqui, por favor Nós vamos ter um momento agora com três homenagens E nós vamos usar Tchau!